Debaixo da vida em Gaza existe um imenso labirinto secreto que chega a até 30 metros de profundidade. Uma extensa rede de bunkers onde a população civil não pode entrar para se proteger. O uso é exclusivo dos terroristas do grupo Hamas. Essas imagens de dentro de túneis foram feitas há quase 10 anos e foram divulgadas pelo Exército de Israel na internet. Só que a dimensão exata do chamado metrô de Gaza é desconhecida. Segundo o próprio Hamas, são quase 500 quilômetros de túneis subterrâneos em Gaza, quase cinco vezes o tamanho do metrô de São Paulo, que tem cerca de 105 quilômetros de trilhos. Mas como poderia caber tanto túnel num território que tem apenas 40 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura? O professor e historiador da Universidade de Tel Aviv, Haral Horev, um estudioso de assuntos do Oriente Médio e dos palestinos, não acredita que o dado divulgado pelo grupo terrorista seja verdadeiro. Acredito que deva ter algo em torno de 100 quilômetros, mais ou menos, mas ainda é significativo, porque como uma cidade embaixo da cidade. O Hamas pode ter construído túneis que fiquem um em cima do outro. E aí eles têm uma profundidade onde tem vários túneis que estão ocupando o mesmo espaço no sentido vertical. Eles podem ter três andares de túneis, por exemplo. No fim das contas, é possível ter 100, 200, 300 quilômetros nesse pedaço de terra, porque os túneis podem ser interconectados e podem chegar a um número muito maior. Esse mapa divulgado pelo Exército de Israel mostra sete linhas retas indicando túneis que ligavam Gaza a cidades israelenses. Esses seriam mais simples, até sem luz elétrica. Segundo Israel, já foram identificados e destruídos. Agora você vai ver aqui no mapa vários emaranhados de linhas representando túneis subterrâneos dentro de Gaza. Vias construídas no norte, no centro, no sul do território, para circulação e uso exclusivos do Hamas. Os especialistas dizem que essa rede de galerias debaixo dos palestinos tem uma infraestrutura bem mais elaborada e cara. Um metro escavado custa cerca de 300 dólares, isso só para escavar. Aí você tem que colocar cimento, ferro, luz, oxigênio, esgoto e água, tudo o que um túnel precisa para funcionar. No fim das contas, o valor passa facilmente de um bilhão de dólares. São muitos espaços grandes, com sistemas de ar-condicionado, de comunicação e pontos estratégicos, como alçapões para o lançamento de mísseis. Segundo o professor, também há dormitórios e banheiros. Tem tudo o que é necessário para uma longa estadia. A rede subterrânea teria dezenas de pontos de acesso a partir de prédios civis. Esses túneis têm entradas ou saídas dentro de igrejas, escolas, mesquitas, as casas, as pessoas. O mais importante prédio civil que eles usam é o Chifa, o hospital central de Gaza. Embaixo dele fica o comando principal do Hamas, justamente onde devem estar os líderes. Na última semana, as forças de defesa de Israel bombardearam diversos pontos nas ruas de Gaza. Segundo o exército israelense, alguns desses alvos eram os túneis do Hamas. E os mais de 200 reféns sequestrados pelos terroristas, estariam ou não nos túneis? O PHD, em estudos do Oriente Médio, acredita que crianças e idosos estão em outros esconderijos. Esses túneis são espaços valiosos para os membros do Hamas e suas famílias. Talvez eles levem alguns reféns estratégicos, como oficiais, se eles tiverem algum. Mas por que levar uma criança de três anos, um bebê, um idoso, se eles não podem fugir? Será essa uma guerra que vai ser definida no subterrâneo? Vai ser um grande desafio. Podem acreditar, vai levar meses. A questão é o que vai acontecer depois, que o Hamas vai conseguir se reorganizar. O Hamas é um movimento. Movimentos são quase impossíveis de serem destruídos. Qual vai ser a estrutura que vai ser criada, qual vai ser o plano econômico que vai ser criado e quem vai governar a faixa de Gaza numa Gaza pós-Ramas. A questão é o que vai ser criada, qual 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 vai ser criada, qual